Olha, o Almir Costa vai falar pra nós agora sobre o novo modelo de cobrança do ICMS. Agora, o que o povo quer saber mesmo? Já tá ao fundo um posto de combustível. Se vai ter aumento na gasolina e por aí vai. É com você, Almir, mais uma vez. Lucília, é o seguinte, essa discussão sobre o ICMS que é cobrado sobre os combustíveis, ela vem desde o ano passado, quando o governo anterior fez aquela padronização da alíquota do ICMS em 17%. E aí, muitos estados perderam receita, essa situação foi parar no Supremo Tribunal Federal, que hoje vai divulgar como é que vai ficar essa situação da cobrança do ICMS sobre os combustíveis em todo o país. Cobrança essa que não mais será, não mais será sobre alíquotas, mas haverá um valor fixo para a cobrança tanto do ICMS em relação à gasolina e o óleo diesel também. Nós temos uma arte aí que nós vamos mostrar agora para o nosso telespectador entender melhor, que é o seguinte, hoje o ICMS sobre o combustível, sobre a gasolina aqui em Goiás, é de 0,85 centavos por litro. No Piauí, por exemplo, que é o valor mais alto, 1,24 reais por litro cobrado de ICMS. A proposta do STF, que deve ser divulgada hoje, é a seguinte, o valor ficaria entre 1,18 reais e 1,22 reais no caso da gasolina. E no caso do diesel, seria uma alíquota única, uma alíquota não, um valor único de 0,95 centavos. Para a gente entender melhor essa situação, nós convidamos o economista João Gundim, que está aqui comigo, para poder falar da consequência desse acordo que deve sair hoje entre estados e também o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, porque isso interessa para nós, para nós consumidores. Vai aumentar ou não vai aumentar o preço da gasolina e do óleo diesel? Primeiro, João, eu gostaria que você explicasse se essa mudança de alíquota para valor, se é melhor ou se isso piora em relação ao preço praticado dos combustíveis, que no final das contas quem paga somos nós. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde aos telespectadores. Na verdade, a alteração vai variar de estado para estado, porque antes cada estado cobrava um valor percentual que incidia sobre a gasolina e o óleo diesel. Agora vai passar a ser um valor único de imposto. Aqueles estados que incidiam a alíquota e pagavam um valor de imposto mais alto do que esse 1,24, vai ter uma redução no preço da gasolina. Aqueles estados que tinham ali uma alíquota que geravam um imposto menor que 1,24, vão ter um aumento do preço do combustível. Essa mudança é boa ou não para nós, consumidores? Toda vez que você aumenta o preço, especialmente de combustível, isso vai pressionar fortemente a inflação. Então, resta saber o que o governo vai fazer para conter a inflação. Se há uma pressão inflacionária, o governo provavelmente vai manter as taxas de juros mais elevadas, o que vai fazer com que preços de financiamentos, empréstimos, se tornem ainda mais caros, no mínimo, mantendo o que a gente tem hoje. Aqui em Goiás, que é o que nos interessa, a gasolina e o diesel, vão subir ou vão cair de preço? Infelizmente, é uma má notícia. O preço tende a subir, já que a alíquota hoje gera um imposto menor que o que está sendo proposto por esse acordão único com o STF de 1,24 por litro de combustível. Por que vai aumentar para nós? Nós estamos cobrando menos do que, por exemplo, essa proposta para o resto do país? Sim, é porque a alíquota no estado de Goiás é menor do que esse valor que o Supremo propôs para o país como um todo. Então, hoje a gente paga em torneio de R$ 0,85, R$ 0,90 por litro de combustível, vai passar para R$ 1,24. Isso porque aqui em Goiás é o preço que a gente paga aqui. Agora, estados, por exemplo, como Roraima, Acre, Amazonas, Piauí, vão ter uma redução do preço do combustível. Para a gente encerrar, João, essa mudança insere também uma novidade, que a cobrança do ICMS agora é só sobre os produtores, mas mesmo assim, aqui na ponta, nós vamos ter que pagar? Com toda certeza. A gente, como você mesmo diz, nós somos a ponta da cadeia. Toda incidência de imposto ou reajuste de preço ao longo dessa cadeia vai refletir no preço para o consumidor final, infelizmente. Ok, muito obrigado, João, pela sua entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. E, Luciana, Lucila e telespectadores, essa nova fórmula de cobrança do imposto sobre os combustíveis, no caso do diesel, ela entraria em vigor amanhã, dia 1º de abril, mas foi adiada para 1º de maio, pelo menos um mês a mais, ou seja, não vai haver mudança, o preço vai continuar da mesma forma. No caso da gasolina, aí se houve uma mudança que é ruim para a gente. Era para 1º de julho, foi antecipada para 1º de junho. Então, vamos aguardar como é que isso vai sair hoje lá pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, e, como disse o João, vai ter consequência aqui em Goiás. O preço dos combustíveis, no caso da gasolina e do diesel, deve subir um pouco mais, infelizmente. Eu volto com vocês. Obrigado. É uma cadeia que estrangula o consumidor. É a alta carga tributária e é também a falta de fiscalização federal, porque aqui os PROCONs tentam, as delegacias tentam, mas as distribuidoras e os postos fazem a festa. Vamos aguardar essa apreciação do STF. Sim, que é hoje. O meu receio é ouvir essa palavrinha, aumento e já sair da TV aqui no primeiro posto de combustível, já ver o reajuste, porque funciona assim. Agora, foi uma reivindicação dos próprios estados que recorreram ao STF, porque no sistema antigo, o risco de fraude tributária era eminente. Comprar o combustível em um estado com ICMS menor e vender ali onde o imposto era maior. Isso era um risco que corria-se. Aguardar.